Olá, meus irmãos e irmãs, ovelhinhas queridas, amadas, que Deus, esse próprio Deus maravilhoso possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, projetos e a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus seja sobre você, tá? Em nome de Jesus. Acaba de começar o melhor dia de toda a sua vida em nome de Jesus. Esse dia foi o dia que Deus preparou pra te honrar, tá? Fique em espírito durante esse dia porque as bênçãos de Deus certamente elas irão chegar até você, tá? Eu consagro esse dia, olha, hoje será um dia extraordinário. Estamos de jejum nesse exato momento, pela sua vida, pela sua casa, sua família, seus projetos, tá? Nós vamos estender o jejum hoje, vai ser um jejum muito forte, muito pesado. Eu tenho certeza que Deus, ele vai responder poderosamente, tá? E dia 15 estaremos subindo o monte, se Deus assim permitir, e dia 21 encerrando a campanha do jejum que certamente até lá outros grandes testemunhos já terão acontecido na sua vida, tá bom? Compartilha com todos que precisam ouvir essa oração pra ter um dia maravilhoso igual o seu. Vai compartilhando nas redes sociais aí e quem compartilhar eu profetizo um Deus proverá sobre a tua vida em nome de Jesus. Se inscreve nesse canal maravilhoso, abençoado, clicando no sininho e na palavra todas pra receber as notificações das orações aqui do canal. tá? Nós estamos passando por esse problema de WhatsApp, né? Ontem o WhatsApp baniu o nosso número, mas continua do mesmo jeito, tá? Se quiser falar comigo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o número do WhatsApp pra você me acionar assim que você precisar, tá bom? Amanhã já tem número novo pra nós aí em nome de Jesus, tá? Deixa eu ler aqui a palavra que Deus me entregou, porque essa palavra é uma promessa, né? A Bíblia fala, ó, promessas de paz e prosperidade. E já nós vamos ler os salmos 23 e fazer a oração pra consagrar e abençoar o seu dia. Jeremias 33, fala assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, olha, o pior momento é onde mais Deus fala, encarcerado, algemado, aprisionado e Deus mandando a palavra chegar até ele. E olha o que Deus diz pra ele, fala pra ele num momento tão difícil. Preste atenção, tá? Porque são os momentos mais difíceis que Deus dá o livramento, dá a provisão e assim como chegou pra Jeremias, vai chegar pra você também. Ele fala assim, ó, Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor, é o seu nome. Invoca-me, clama a mim e te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas do rei de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e espada. Olha, olha o recado que Deus dá a Jeremias e a cada um de nós. Ele diz, clama a mim, fala comigo, não fala com os adivinhos, não. Fala comigo, teu negócio é comigo. Fala comigo, clama a mim que eu vou te responder algo grande, porém que está oculto aos seus olhos. Amados, Deus está falando de coisas grandes. Deus já não é de hoje que está falando de coisas grandes. Pessoas que vão receber bênçãos grandiosas por esses dias para glorificar o nome do Criador. Eu estou profetizando todo dia que esse mês, esse mês de outubro, nós vamos pagar todas as nossas dívidas adiantados. Adiantados. O canal aqui, a igreja, o canal de bênçãos, vai pagar o aluguel adiantado, porque Deus vai enviar coisas grandes para a sua vida. Milagres na saúde, milagres no casamento, milagres na vida financeira, por todos os lados na sua vida. E a palavra vem de Deus, não vem de nós essa palavra. Essa palavra vem do próprio Deus, direto para o nosso coração. Você recebe, você toma posse de coisas grandes e maravilhosas? Por enquanto estão ocultas, mas Deus vai revelar para você. Deus vai revelar para você. Recebe, porque Deus vai revelar para você. Em nome de Jesus, tá? Salmos 23, em voz alta. Todos nós na mesma fé. Vamos lá, junto comigo. Repete em voz alta, tá? Em seguida nós vamos consagrar o seu dia. Seu dia vai ser uma bênção. Oh, dia maravilhoso vai ser esse hoje, tá? Leia comigo, por favor, em voz alta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto para as águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal nenhum, mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Pai, consagra o nosso copo com água, Pai. Abençoa, coloca poder em unção. E quem beber desta água hoje, coisas grandes vão acontecer hoje. Milagres extraordinários. Pai, abençoa o nosso dia. Consagra o nosso dia. Vai à nossa frente e nos dá um dia maravilhoso. Um dia lindo. Quebra todas as correntes. Todas as armadilhas sejam removidas. Cancela todos os planos do diabo. Hoje, todos os planos do inimigo estão cancelados. E o nosso dia está abençoado. Eu declaro que o nosso dia está consagrado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba a sua água. Graças a Deus. Toca aqui, ó. Receba a sua bênção. Graças a Deus. Você está abençoado. Vai ser um dia lindo hoje, tá? E meio dia eu volto. Eu volto meio dia. Com a live dos milagres do jejum de Daniel. Que está extraordinário, tá? Me chama aqui se você precisar. Eis-me aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica com Deus.